E tem 3 processos, 4.8.500, 4.1.72, 2012, 90. Recurso administrativo interposto pela ADE 21, Transmissora de Energia, S.A., em face do despacho 4.088, 2014, da S.C.T., que negou a conformidade do projeto básico das instalações de transmissão, objeto do contrato de concessão nº 13, de 2014. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A ADE 21, Transmissora de Energia, S.A., empresa constituída pela vencedora do lote 1 do leilão de concessão de instalações de transmissão nº 001, de 2013, obteve o direito para explorar os serviços públicos de transmissão de energia elétrica mediante construção, operação e manutenção das instalações de transmissão, conforme o contrato de concessão nº 13, de 2013, de 1º de agosto. Por meio da nota técnica 247, a S.C.T. analisou o projeto básico elaborado pela T.E. 21, Transmissora, referente à expansão da subestação Xingu, e concluiu pela emissão do despacho 4.088, que negou a conformidade do projeto das instalações de transmissão, objeto do contrato de concessão, por não apresentar o remanajamento da linha de transmissão 230 KV Tucuru e Altamira, necessário para a implantação da subestação Xingu 500 KV no sítio indicado. Em 4 de novembro de 2014, a T.E. 21 encaminhou correspondência, a carta 58, manifestando entendimento divergente após o saneamento da S.C.T., por não considerar-se a T.E. 21 legítima ou responsável pelo remanejamento da L.T. 230 Tucuru e Altamira, dado que essa linha pertence a outro concessionário, notadamente a Centrais Elétricas do Norte do Brasil e a Eletronorte. Por sua vez, em 2 de novembro de 2014, a S.C.T., por meio da nota técnica 296, exarou o despacho 4.408, mantendo a decisão expressa no seu despacho 4.088, e encaminhou o processo para a deliberação deste colegiado. Em 24 de novembro de 2014, foi cerchado o relator do processo ao relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso administrativo da T.E. 21 transmissora, em fase de despacho 4.088. Essa previsão da aprovação do projeto básico, prevista no contrato de concessão, e a Procuradoria não exarou aqui parecer, nesse caso, a matéria que é essencialmente técnica, opina, portanto, pela manutenção do despacho recorrido em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Trata-se da solicitação formulada pela interessada, questionando o entendimento expresso, por meio do despacho 4.088. Nas palavras da T.E. 21, por meio da correspondência 58, temos que, muito embora a responsabilidade por viabilizar a expansão da subestação Xingu, enquanto se prevista dentro do contrato de concessão número 13, de 2013, não nos parece razoável entender que seria possível supor que o reamenajamento de uma linha de transmissão de terceiros, repete-se, obra de alta relevância, estaria incluído no escopo de sua concessão, quando nem mesmo mencionado, uma vez que tal remanejamento impacta diretamente em concessão diversa. Como vista, a concessão da LT 230, Caveto, Curu e Altamira não pertence até a 21, portanto, a mesma não possuiria nenhum tipo de legitimidade para promover o seu remanejamento, ademais, ainda que fosse possível atribuir algum tipo de legitimidade para outra concessionária, que não a concessionária é responsável, no caso do leilão 01-2013, não há sequer qualquer previsão expressa a respeito do remanejamento da linha Tucuru e Altamira, o que afasta qualquer indicação de que tal remanejamento poderia, eventualmente, ser de responsabilidade da T.E. 21. Nesse sentido, impõe-se frisar que a questão aqui colocada não é quanto à possibilidade ou não da T.E. 21 apresentar a ANEL uma solução técnica, mas sim o fato da T.E. 21 não ter qualquer vínculo jurídico com a referida concessão, que lhe atribua responsabilidades para a execução de qualquer solução técnica que se apresente. Então, esses seriam os argumentos da recorrente. Afim de verificar se a hipótese de entendimento divergente ou apontado pelo referido despacho encontra sustentação, faz-se necessária a releitura dos termos do acordo de que trata especificamente o remanejamento da LT-230 Tucuru e Altamira é necessário para a implantação da subestação Xingu. O contrato de concessão em questão regula o serviço público de transmissão de energia elétrica para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão caracterizadas no anexo 6I do edital nº 01 de 2013, características e requisitos básicos para instalações de transmissão. Tais características e requisitos estão resumidos na tabela abaixo. Então, tem aqui os circuitos e tem as obras de infraestrutura nas duas tabelas, os equipamentos. O anexo 6I lista também as obras pontuais e específicas, bem como aponta que a transmissora acessante deverá observar os critérios e requisitos básicos da subestação, além de providenciar as obras de infraestrutura incluídas no módulo geral da resolução anel nº 191, necessárias para a instalação e manutenção à operação do módulo de entrada da linha. Nesse sentido, com relação à expansão da subestação Xingu, encontram-se as determinações a seguir. A expansão da subestação Xingu deverá seguir o arranjo proposto na figura 2-1-1, obedecendo as conexões de linha de transmissão da Xingu para o Ebas, circuito 1 e circuito 2, da Algaé Belo Monte, circuito 1, circuito 2, 3, 4 e 5, e do bipolo 1 da corrente contínua com respectivos bancos de filtro 1, 2 e 3, nos barramentos de 500 KV da expansão da subestação Xingu. Deverá ser disponibilizado vão livre, com pelo menos 350 metros, a partir do último vão previsto, para a conexão do circuito 2, da conexão da Algaé Belo Monte, de forma a possibilitar a implantação do bipolo 1 e da corrente contínua, com seus respectivos bancos de filtro de 1, 2 e 3. A transmissora deverá prover toda a infraestrutura do modo geral necessário para a área energizada. Da leitura do acima disposto, no item 10 e 13, não me parece, portanto, possível concluir que deveria, interessada, sem qualquer sombra de dúvida, apresentar em seu projeto básico o remanejamento da LT 230, Tucuru e Altamira, necessário para a implantação da subestação Xingu 500. Entendo, portanto, que, mediante a hipótese da imprecisão quanto a esse aspecto específico da obra, qual seja o deslocamento da lei de transmissão pertencente a terceiros, notadamente as centrais elétricas do Norte, ou perda interessada, merece acolhimento. Com efeito, cumpre registar previamente que, a partir dessa compressão, não se deve esperar que todo objeto de licitação apresente, no futuro, a obrigação de trazer em seu descritivo total e irrestrito a riqueza de detalhes. Caso contrário, estaríamos sob o risco de contestações e interrupções as mais diversas, seja por impedimento ou traçado, limitação fundiária, ambiental e outras quaisquer. Registro feito retoma a análise a essa questão. Na verdade, eu vou até pontuar um pouco mais aqui. O problema relativo a essa subestação é que a intervenção era óbvia. Você tem uma subestação, que, por incrível que pareça, na região amazônica, a restrição de espaço, dada o número de circuitos e o bipolo e uma linha que já passa próxima. Então, o ponto onde poderia ser feita a expansão, não pode ser alterado, sob pena de gerar mais problemas de gestão do que o que foi indicado na figura 2.1.1. Uma solução normal seria alterar, mas não pode, tem que ficar lá. E a linha LT 230 Tucuru e Altamira, ela passa de vértice a vértice nesse terreno. Então, ela era tão óbvia que deveria ter sido relacionada, sim, nos nossos relatórios e no edital. Do mesmo ponto, era tão óbvia que os participantes do leilão, ao visitarem o sítio, deveriam ter demonstrado a dúvida em relação a ela. Mas, por ser óbvio, ninguém fez. Falei, não, isso aí está tão claro, então não teria que estar no relatório. E a superintendente entendeu, não, mas ele foi lá, como é que ele não viu que tinha essa linha e não me fez a pergunta. Então, o que eu imagino, não é que a gente esteja caminhando numa situação em que o certo e o errado seja objetivamente claro. É uma área difusa, mas o direito existe, pelo menos a fumaça do bom direito existe. E eu não consigo, de uma maneira segura, afirmar que poderia ser imputado a recorrente, a obrigação de transferir essa linha, sem uma contrapartida. Ao mesmo tempo, eu quero deixar claro que esse tipo de evento é bem específico e não deve gerar precedente, porque, de fato, é uma situação sugêneres. Então, não é qualquer, agora, alteraçãozinha de projeto que vai poder ser reconhecida como esse tipo de solução. Do ponto de vista específico da licitação do lote I, que já estamos no parágrafo 17, é uma obra cuja estimativa de investimento alcança quase 2 bilhões, é 1,89. E a desobstrução do objeto questionado é muito pequena. De acordo com o nosso banco de preços, seria menos de 0,7% do investimento. Assim, não fosse a relevância, do ponto de vista estratégico, do remanejamento dessa LT para a tempestividade da subestação, e a obviedade da intervenção, seria muito razoável supor que tal intervenção teria sido tratada, à época, de forma genérica, não trazendo preocupação ao poder concedente, alto ao ponto de prever a remuneração e detalhamento específico para a execução da mesma. O problema é que se trata de algo óbvio e essencial. A gente está falando de escoar a energia de Belo Monte. Perdurar num litígio administrativo e até judicial sobre algo que me parece que, pelo menos, a fumaça o bom direito existe, não atenderia ao interesse público, visto que impediria o escoamento da energia de Belo Monte, e um atraso nesse escoamento é muito mais caro do que a eventual reconhecimento de contrapartida para a desobstrução, que seria um valor muito pequeno como visto. Então, hoje, vê-se confirmada a necessidade de inclusão das obras de desobstrução no projeto básico apresentado pela interessada, e observo que, como contrapartida, seria justa aplicar uma remuneração correspondente pela execução das obras mediante autorização de reforço com RAP prévia a ser estabelecida. Destaco que, neste momento, a criação de um impasse tem um risco potencial de atingir diretamente ao consumidor. Refiro-me aqui, como já dito, precisamente a Belo Monte, cujo atraso nas obras de escoamento de energia gerada implicaria em prejuízos inúmeras vezes superiores aos valores correspondentes à obra de desobstrução, objeto de contestação pela interessada. Por isso, entendo que a busca de uma solução ágil se sobrepõe às discussões menores, e vai ao encontro da preservação do entendimento aos interesses públicos. Nesse sentido, durante toda a análise desse processo, e previamente à tomada de decisão, esta relatoria empenhou-se em construir um consenso e firmar o compromisso de todos os interessados, a ANEL, o Ministério de Minas e Energia e a concessionária, para com a realização e entrada da operação comercial das obras do lote 1 do leilão de concessão de serviços públicos 01 de 2013, em total conformidade com a data prevista no contrato de concessão. Como resultado desse esforço, em 6 de fevereiro, a AT21 encaminhou a correspondência 09 de 2015, manifestando-se no sentido de que, diante da urgência da conclusão do projeto em questão, aceita realizar as obras necessárias ao remanejamento da linha de transmissão Tucuru e Altamira, nas seguintes condições. Que tal compromisso seja devidamente acertado por meio de instrumentos jurídicos adequados, que os custos para a realização da obra sejam ressarcidos com base no orçamento a ser apresentado a esta agência, haja interveniência da ANEL nas tratativas com a Eletronorte, de modo a viabilizar a análise e aprovação tempestiva de projetos, desenhos e documentos, e que haja interveniência da ANEL nas tratativas com os órgãos ambientais intervenientes, de forma a possibilitar a obtenção tempestiva das licenças e autorizações necessárias ao remanejamento da LT 230. Entendo que o instrumento jurídico para viabilizar a realização e remuneração da obra e remanejamento é autorização de reforço a ser otorgada até 21. E que as condicionantes apresentadas se enquadram no âmbito das atividades cotidianas dessa agência, na gestão de outorgas e monitoramento e fiscalização de empreendimentos, que sua instrumentalização em forma de expressão é o próprio despacho que exarará essa decisão. Aqui cabe só deixar claro que é função da ANEL intervir no processo de monitoramento, de modo a evitar a litígio entre os agentes e facilitar o processo de licenciamento ambiental, mas que a ANEL não é coparte, na forma do contrato, do risco relacionado à eficácia dessa atuação. A ANEL não tem obrigação de garantir eficácia, ela tem obrigação de monitorar, de acompanhar e tentar remover os obstáculos no âmbito da sua competência. Mas o principal aqui é a manutenção do cronograma original do contrato e das responsabilidades lá pactuadas. Então, pelo expor-se, considerando que consta nos autos do processo em tela, voto pela emissão de despacho conforme o minuto anexa, que visa conhecer do pedido apresentado pela TE21, transmissora de energia, para determinar que a SCT ANEL retome a análise da conformidade do projeto básico das instalações de transmissão, objeto do contrato de concessão, determinar que a TE21 apresente em até 30 dias projeto básico a Eletronorte e a ANEL, incluindo estimativa de orçamento e cronograma de execução para o necessário remanejamento da linha de transmissão 230 KV Tucuru e Altamira, no âmbito do contrato de concessão 013, determinar a SCT ANEL que instrua autorização de reforços com adicional de RAP prévia para a execução das obras necessárias aos itens 2, de acordo com o PRORETE, módulo 9, sumo e módulo 9.7, determinar a SCT ANEL que coordene reunões técnicas entre a TE21 e a Eletronorte e tome as ações necessárias no âmbito da gestão do contrato de concessão, visando possibilitar a execução das obras de remanejamento da linha de transmissão 230 KV Tucuru e Altamira, sem prejuízo a entrar na operação comercial das demais instalações outorgadas à TE21 pelo contrato 13. Em resposta ao projeto apresentado no item 2, a Eletronorte deverá manifestar-se de forma única e definitiva em 30 dias, contemplando as adequações necessárias restritas aos aspectos inerentes à segurança e à garantia de prestação de serviço adequado, e para cada uma delas indicando objetivamente a referência específica de normas e padrões técnicos que justifiquem a necessidade. Na verdade, como nós determinamos que a SCT coordene reuniões técnicas, eu imagino que não haverá problema, mas de toda forma estabelecemos um prazo bastante curto, e no item abaixo estabelecemos que a manifestação pela Eletronorte implicará em aceitação tácita do projeto entregue pela TE21, vigorando então somente a aprovação pela ANEL do projeto. Não haverá necessidade da Eletronorte se ela não o fizer no prazo estabelecido. Fica mantida a data de entrada na operação comercial das obras do lote 1, em total conformidade com o previsto do contrato, então, de forma alguma, reconhecemos que hoje o prazo para encontrar essa decisão impacta no caminho crítico do cronograma da obra, ele ainda pode ser alcançado, e se não for, não é por conta dessa decisão. E, como a Eletronorte é afetada diretamente, notificar ela do interior dessa decisão imediatamente, de modo que ela também possa se preparar para que as ações sejam tempestivas. É o voto. Em discussão? Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar o doutor Tiago aí pelo excelente voto, não só pelo voto, mas pela articulação no sentido de encontrar uma alternativa de solução que eu acho que foi a mais adequada. Primeiro, ele citou a questão de todo mundo acha que é óbvio, é óbvio, é óbvio, tanto a ANEL achava que era óbvio, porque podia estar explicitado no projeto, nas especificações. Por outra vez, o agente também entendia que era óbvio, e, no final das contas, a Rio havia um risco muito grande de o prejuízo final ficar com o cronograma de escoamento da energia de Belo Monte. Portanto, essa iniciativa, eu acho que foi muito importante, quer dizer, conseguiu encontrar uma alternativa de solução, que é aquela que vai viabilizar a implantação do DGIO. E é por isso que o dispositivo dele está tão detalhado, porque ele não deu margem ao risco do óbvio. Quer dizer, tentou amarrar tudo para evitar que, tanto nós, internamente, na ANEL, tivéssemos interpretação diferente ou subjetiva, e também o agente e a própria eletronófica. Portanto, eu elogio não só o voto, a iniciativa e a alternativa que foi encontrada, e também esse dispositivo, que é um passo a passo. Quer dizer, diante dos problemas que já surgiram, você não quis correr risco, senão eu vou logo amarrar tudo, está certo? Porque podia ser que, de tanta interpretação subjetiva que foi dada desde o início do processo, podia continuar esse processo com uma certa dificuldade de implantação. Então, parabéns pelo voto. Eu também entendo, e o Tiago já fez um comentário, que eu também, é muito importante, talvez ser mais claro no voto, da particularidade do caso, porque aqui não envolve, em especial, essa preocupação de uma coisa tão pequena não colocar em risco a data de entrada em operação do empreendimento, que seria realmente um prejuízo muito maior. Então, assim, focando na solução do problema, e eu concordo com o Reiv, eu acho que tem que caminhar nesse sentido, isso faz parte dessa preocupação de gerir melhor os contratos de concessão, mas realmente, assim, os agentes têm, às vezes, uma visão distorcida de buscar precedente para tudo. Não, aqui é um caso muito particular, que só se está fazendo, o que motiva esse encaminhamento, em especial, é essa preocupação do interesse público maior, que a administração tem que agir com esses princípios da conveniência, oportunidade, o interesse público aqui presente, de preservar o interesse maior, que é o empreendimento que está em operação na data. E, como ele quantificou aqui 0,07, parece que é o efeito na RAP, é muito pequeno para colocar esse risco. E também é um ensinamento, como também foi mencionado, que nem sempre o óbvio é compreendido da mesma forma por todos. Então, coloca, coloca no edital, não custa explicitar, mesmo que seja óbvio, eu acho que não tem nenhum prejuízo colocar isso de uma maneira clara, porque, realmente, por ser tão óbvio, nós não colocamos, mas essa obviedade toda não foi interpretada do outro lado da mesma forma. Então, acho que já temos feito algumas reflexões nesse sentido, cada vez mais essas discussões que são feitas no curso da execução do empreendimento, quando tem atraso em especial, nos remete a essa necessidade de ser mais claro, mais exaustivo, tanto no edital como no contrato. Então, acho que, de alguma maneira, é um ensinamento, e, Tiago, eu acho que realmente vale a pena, digamos assim, contextualizar um pouco mais para ficar claro o que já está mencionado no voto, mas essa particularidade do caso. Eu faço um conjunto de parágrafos que estabelece a excepcionalidade é o 16, 17 e 18. Eu tive a preocupação de envolver a SCT na redação dos mesmos para não deixar margem para um precedente, porque aqui são características bem específicas. O interesse público, o problema da obviedade e do investimento, e o principal aqui é o que se sobrepõe ao pouco valor financeiro, é a capacidade de uma não solução aí comprometer tudo. Então, é algo que não pode ficar sem tratamento, prévio no edital, não por conta do seu custo, mas por conta do seu impacto no cronograma. Então, não haver solução aqui, por exemplo, solicitar que um terceiro faça essa obra, no caso, a Eletronorte, então você perde totalmente o controle sobre o prazo que a Eletronorte vai fazer o projeto, ela está sujeita a 8666, então esse prazo de construção que poderia ser encaixado dentro do próprio cronograma da obra, sem prejuízo nenhum, porque são sete ou oito torres que têm que ser deslocadas, acabaria tomando seis, sete, oito meses, e comprometeria todo o canteiro de obra, porque você não poderia ter duas empresas no mesmo canteiro ao mesmo tempo. Então, é uma solução que não deveria ter sido deixada para um terceiro, teria que ser o próprio concessionário. E se a solução era o próprio concessionário, deveria ter sido constado no edital e nos custos. Então, na avaliação da RAP também não tem referência a esse investimento, porque se tivesse, nós não poderíamos, você estaria pagando duas vezes. Então, a gente teve o cuidado de checar as planilhas e não há, de fato, referência alguma a isso nos custos. Então, não foi mencionado e não foi considerado no custo. E deveria ter sido dado a importância para o cronograma e não a importância do seu valor. Talvez esse ponto seja relevante mencionar, porque para mim é bastante relevante o fato de não estar contemplado na RAP teto que foi calculada. Isso é mais uma evidência que pode ser apontada de que não pressupunha, vamos dizer assim, ainda que tenha lá eventualmente deságio, mas no preço teto, pressupõe que toda obrigação que deve ser precificada na RAP, ele está lá na planilha. Então, isso aí eu acho que é mais uma evidência que justifica, que credencia para essa solução que está sendo proposta. Eu concordo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque em outros casos também tem muitas coisas que não estão na... Aí sim é dado quando o empreendedor assina e ele é obrigado a assinar para poder dar o lance e ratificar lá na frente a apresentação do documento, que ele visitou as obras, o local das obras e conhece o traçado. A gente tem que tomar cuidado e enfatizar demais essa questão do óbvio. Eu acho que esse ponto específico é um caso bem sui gênesis, então, porque senão vai parecer daqui a pouco que tudo é óbvio e a gente tem que estar no edital, não é assim. Eu acho que o mais importante é aquele documento que ele assina, que ele conhece onde que é o empreendimento e ele tem ciência de todo o problema que ele vai enfrentar. Eu acho que a solução que foi dada aqui é a melhor possível e era o que tínhamos a fazer mesmo, dado a implicação do escoamento de uma obra de importância de Belo Monte. Mas temos que tomar cuidado para frente, não ficar só atento a esse ponto que tudo que é óbvio tem que estar. Não, não necessariamente. Eu acho que o empreendedor, ele sim é responsável. Então, entendo que tudo que tiver de riqueza que a gente puder agregar ao edital deve ser agregado, mas não dizer que só o que está no edital que é válido. Então, tem que tomar cuidado. Não, evidentemente, eu concordo com você. Eu, particularmente, não estou colocando nesses termos. Eu acho que os R's da vida precisam ser melhor preparados, na minha visão. Tem muitos empreendimentos que têm precisões importantes. Eu acho que a forma de contratar e prever no edital precisa estar mais clara no que couber, está certo? Eu acho que isso tem que estar, porque nós temos nos deparado com várias questões que nós ficamos agora discutindo depois, num processo, já um problema, vamos dizer assim, instalado. Nós temos que buscar uma solução para uma situação que poderia ter sido evitada. Quer dizer, agora, é um conjunto, eu concordo com você. Por isso que entendo ser tão relevante, caracterizar de maneira muito particular essa situação. Porque, como regra geral, é o que você falou, o empreendedor também tem a obrigação de conhecer o que ele está me dando. E, como também não tem nenhuma referência contrária, também poderia ser essa interpretação. não tem nada que diz que alguém vai ser responsável por desimpedir esse trecho, deslocar essa linha. Não está dito isso. Então, pressupõe que é obrigação dele, sim. E por isso que eu acho que o que o diretor Tiago aqui pontuou, eu acho que o que mais importa aqui é realmente esse interesse maior de não colocar em risco o atraso do empreendedor, porque aí o prejuízo seria muito maior. Então, acho que tudo que está contextualizado credencia para essa solução. Mas eu concordo que isso não é o procedimento normal. Isso não pode ser. Aí eu, é por isso que eu reforcei o que o Tiago já mencionou, de estar muito bem contextualizado essa situação, porque eu acho que esse conjunto de questões é que credencia essa alternativa que está sendo proposta. Bem, então em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido apresentado pela ATE 21 Transmissora de Energia para determinar que a SCT retome a análise de conformidade do projeto básico das instalações de transmissão, objeto do contrato de concessão 3, 2003, Anel, e todas as demais condições aí do voto que acabou de ser lido pelo diretor Tiago. Próximo item. Item 4, próximo item.